Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Após quase um ano de abertura do processo de compra de lâmpadas, fotos, células e reatores, a Prefeitura de Itapes informou finalmente ter recebido os materiais. A empresa que venceu a licitação não cumpriu com os prazos estabelecidos e a segunda empresa da licitação foi chamada. No início do ano, a empresa fez a entrega errada e agora, na última sexta-feira, fez a entrega do material correto. Segundo a assessoria de comunicação do município, na época que foi realizada a contagem, eram cerca de 80 posses com problemas. Parece que, finalmente, a equipe da Secretaria de Obras, que é responsável pelo reparo da iluminação pública, poderá correr atrás do tempo e resolver os problemas que estão registrados para o devido reparo. A previsão é de que, em até duas semanas, o serviço seja feito em todos os postes que necessitam trocar os reatores estragados e assim se reestabeleça a normalidade no funcionamento da iluminação pública em Itapes. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.